Olá, meus amigos de Cabixi, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e hoje estou passando aqui para te dar uma boa notícia. Durante o meu mandato, eu destinei cerca de 3 milhões de reais para o município de Cabixi. É isso mesmo, eu tenho um carinho enorme por Cabixi, Cabixi é uma cidade linda, maravilhosa, e eu tenho grandes amigos em Cabixi. Por isso, fiz questão de fazer esse vídeo para pedir o seu voto para você que mora em Cabixi. O voto para o deputado federal que mais ajuda o Cabixi, 3 milhões de reais. Esse é o meu compromisso com Cabixi, que já foi cumprido, quero continuar ajudando, mas eu preciso agora de você, preciso que você vote em mim. Vote no Lúcio Moschini, o deputado federal de Cabixi, e o meu número não tem como você esquecer, é o 1555.